Mais de 560 pessoas na China. Já são mais de 28 mil infectados pelo mundo. Com o avanço da doença, as medidas de precaução estão sendo intensificadas em vários países. A triagem mostra o grau de preocupação da Itália. O aeroporto internacional de Roma agora mede a temperatura de cada passageiro. Os muros do bairro chinês da capital italiana alertam contra o preconceito. A pessoa com traços orientais na imagem avisa que ela não é um vírus. Existe uma epidemia de ignorância. Devemos nos proteger. A quarentena na Sibéria é bem mais incômoda. A Rússia monitora com patrulha militar e câmeras, o grupo que chegou hoje de Hubei. A província onde fica Wuhan, onde o surto começou. A Austrália vai deixar uma ilha do país por duas semanas, australianos, neozelandeses e pessoas de países do Pacífico. Muitos países intensificaram a prevenção e o controle do novo coronavírus, mas a cura pode estar a caminho. Cientistas britânicos anunciaram que querem testar uma vacina em animais já na semana que vem. E se tudo ocorrer bem, os testes em humanos começariam em junho. A Organização Mundial da Saúde está preocupada com países mais vulneráveis. E estima em 2 bilhões e 800 milhões de reais o valor necessário para identificar, isolar, cuidar dos pacientes nessas regiões até abril. Ainda que nem tudo sejam flores, muitos pacientes vêm recebendo alta. O presidente chinês disse que vai vencer a guerra contra a epidemia.